Você passou nesse, né, algum... Ah, assédio, qual que é a lista? Que é a lista? Cumprida? É mesmo? Mas que tipo de coisa? Tudo que você possa imaginar. Eu te dou isso se você fizer isso? Tudo e mais um pouco. Prometeram mundos e fundos. Ah, tipo, tudo que você possa imaginar. Tudo e mais um pouco. É, tipo, ah, se você não fizer isso, não vai ter isso. Ah, então eu não vou ter, pronto. Então tá tudo certo. É mesmo? Eu não acho que tem... Não é troca, né? Assim, eu vou ser bem sincera. Eu acho que quando eu era modelo, eu depois falava, será que não devia ter feito? Será que não... É mesmo? Chegou a te bater essa dúvida? Ah, porque você via... É, porque algumas meninas faziam e tinham, né, os trabalhos. Mas eu não... Não era... Pra mim... Eu acho que sexo é uma coisa que pra mim você faz porque você quer. Não é uma coisa que pra mim, Luciana, seja... Negociável. Negociável. Como moeda de troca, né? Eu não acho que não funcionaria pra mim como pessoa. Tem gente que talvez... Eu não tenho o menor preconceito, mas eu não conseguiria... Não acho que isso seria moeda. Eu nem sabia... Não ia dar certo, porque ia ser tão ruim. Não ia conseguir, né? A pessoa ia falar... Ia broxar, né? Vai embora, porque... Nossa, mas... Nossa, que horror! Pega o coelho lá, dá o coelho pra ela aqui. Porque ela é como sexo, não vai dar certo. Então, nunca foi uma... Eu me sentia um pouco ofendida se a pessoa quisesse... Passasse pela cabeça dela que você poderia aceitar. Porque eu acho que eu tinha um... Eu tava ali pra trabalhar, sabe? Eu acho que a gente não pode misturar as coisas. E... Eu falo isso pela minha mulher, assim, desde a... Porque o pessoal não tem noção. Desde a mulher que tá do lado do carro, no salão do automóvel. Que o cara chega, ah, e se eu comprar o carro, vem a mulher... Uma coisa ridícula. E ele acha que é coisa boa... Que acha que é coisa boa. Não, isso já é chato. Porque ela tá ouvindo isso o dia inteiro. Dia inteiro. E ela tá trabalhando. Chato. Ela não tá sendo paga pra... Pra ouvir essa piadinha. É, exatamente. E você sabe o que acontece? Pros homens não tem essa piada, né? É. É. E às vezes eu brinco... Ah, se eu comprar, sei lá. Não, às vezes eu brinco com o homem, mas eu também me policio, porque... É um abuso também, você fazer essa piada pros homens, sabe? Eu acho que todo mundo tem que... Agora, uma coisa é a brincadeira. Outra coisa é quando você tá falando sério, né? É. E mesmo com a brincadeira um pouco pesada... Quando ameaça te tirar alguma coisa, ou deixar de te tirar alguma coisa, se você não fizer isso. Isso é... Ah, mas existe, né? Claro que existe. A parelinha. E pra meninos também, assim, a gente não vai falar nomes aqui, mas atores... A gente sabe que muita gente que não entrou no esquema, não trabalhou, a gente... É ruim isso. Porque muita gente boa, talvez fique sem trabalhar, porque... Por causa do tal do teste de sofá, né? É, não trocou. É. Ah, o escândalo que teve lá nos Estados Unidos, né? Com... Eu conheci esse. E esse cara... Eu conheci esse. Esse cara tem... Eu conheci esse. Esse eu conheci esse e fez... E fez proposta. Tá vendo? Você vê que as histórias repetem, né? Mas eu vou te falar que teve uma época... Bernie... Bernie. Era o... Miramax. Como é o nome dele? Ele é o... Se você quiser, o Lenny procura aí. Era o dono da Miramax. É o nome dele. Ele deu aquele escândalo que... Weinstein. É Weinstein, exatamente. Você sabe que depois... Não, não é Bernie, né? É, não é Bernie, não. É o... Weinstein. Harvey. Harvey Weinstein. É isso, né? É... Harvey... Harvey Weinstein. Harvey Weinstein. Então, eu queria muito ter feito cinema. E rolou essa mesma coisa com ele. Depois que eu não fiz e não fui, eu fiquei muito arrasada porque eu queria muito ter... Ter feito cinema. E eu me culpei por muito tempo. Será que eu não deveria ter ido? Será? Porque quem foi teve gente ganhou Oscar, né? Claro. É... Eu por muito tempo fiquei, tipo... Eu não fui nem jantar com o cara. Eu me enganei. Eu falei, será que ele não ia gostar de mim? E a gente ia ser só amigo. É... Eu não fui. Eu só não fui. É... Porque começa com... Porque não é uma coisa direta, né? A gente já tá comigo. Eu conheci ele em Nova York. Eu conheci ele em Londres. Eu fui atrás dele, realmente, porque eu queria trabalhar no cinema. Aí ele me chamou pra gente jantar em Londres. Eu dei uma desconversada. Depois eu fui até o escritório dele em Nova York. Que era ali perto do Rio, no Tsoho. Tá. E aí ele me chamou pra jantar. E eu desconversei. Aí fui almoçar. E aí ele entendeu que não ia rolar nada. E eu não tive mais o teste que eu ia fazer. Meio que sumiram as coisas. Entender que não vai rolar nada é você deixar bem claro, né? É você deixar claro. Porque fica aquela conversinha mole, né? É. Então, eu tenho alguns projetos. Aquela coisa. Aí eu falava, me manda o script que eu vou estudar. E você me disse quando vai ser o cast. Ah, não. Vamos jantar. Passar o fim de semana nos Hamptons. Eu falava, então. Eu preferia só ter o roteiro do filme mesmo. Passar o fim de semana. Não. A gente precisa passar o fim de semana porque você precisa ver o roteiro. Eu falei, não, me manda o roteiro que eu vou ver o roteiro. E aí o roteiro nunca apareceu. E aí por um tempo eu fiquei meio triste. E você vê, muitas das mulheres falaram que não conseguiram. Apesar de terem feito... Você vê, não era também uma... Às vezes era muita lábia também pra enganar, né? Não que o resto não seja. Eu não sei. É muito difícil julgar também porque eu não sei te explicar. Tem gente que vai e eu acho que se você vai querendo ir também, que eu não tô aqui pra julgar, ok, foi. É, se a pessoa acha que... Entendeu? Ou tem alguma atração pelo poder... Ou quer ir, eu acho que é um meio. Ah, tá, entendi como um meio mesmo. Sei, entendi. Ah, é assim que funciona, tá? Eu vou fazer um pouco... Tem gente que vai, eu não sei, eu não tô aqui pra julgar. Eu acho errado, eu acho que... Eu acho, mas tem gente que acha certo. Cada um... É porque parece que fica uma competição desleal, né? É desleal, porque aí a outra vai lá, dorme com o cara e você não tem nem o script na mão, só queria ter visto, só queria ter lido o script pra fazer lá o quadrado. É, tem a mesma chance de teste que essa pessoa teve. Mas a vida é justa, né? É. Mas eu passei muito tempo, será que eu não tinha que ter ido? Porque eu queria muito ter feito cinema e era um papel legal aí. O cinema vai rolar ainda, vai rolar. Vai rolar, claro que vai. Eu só não queria... Eu nunca achei que sexo era troca pro trabalho, não acho que era... Não é? E não tem que ser, né? Pra mim não era... E não tem que ser. E eu acho que depois de todo esse escândalo todo, acho que deve ter melhorado, né? Porque ninguém mais vai querer arriscar o negócio. Eu acho, acho que agora o povo tá mais esperto. O cara vai fazer uma proposta e fala, ah, é... É, então vou gravar aqui e você vai ver. E é o que você falou, não era só com mulher, né? Você vê que tem o caso do Kevin Spacey também. É, eu vi isso. Com garoto, né? Com menino e tal. Imagina. É muito ruim porque você tira a chance de pessoas que talvez sejam muito mais competentes e não possam ter a chance porque outra pessoa foi lá e fez sexo pelo trabalho. Não tô desmerecendo, acho que não deve ser fácil fazer sexo por dinheiro. Não deve ser fácil. Eu levo garotos de programa no meu... No Super Pop e eu respeito muito porque muita gente se sente meio que obrigada porque não tem outra maneira de viver. E não deve ser fácil. Eu acho uma violência com o corpo, você tá ali, porque é uma coisa que você faz quando você gosta da pessoa. Eu, Luciano, tô falando por mim. Os outros eu já não sei. Ela tem que fazer uma divisão na cabeça dela muito clara, né? Tem gente que talvez consiga. E eu acho que eu ia chorar, tipo, eu ia ser péssima, amante. E aí o cara ia falar, vai embora que você serve pra isso. Nunca mais apareça aqui. Nunca mais, vou arrumar outra. Mas eu vou falar que eu fiquei triste porque muitas vezes eu perdi trabalho porque as meninas iam lá e pegavam o fotógrafo e pegavam o editor da revista e... E aí era chamada de novo, né? Fazia capa. Eu me lembro de uma, que não vou falar o nome aqui, famosa, que ela só fez uma capa de L e depois ela casou com o fotógrafo e ela fez todas as capas. E eu falava, gente, mas ela... Então... Putz. E aí, assim, cada um faz como pode, mas eu... Vida é feita de escolhas. É. É isso. É. Se a gente... Não sei. É isso. Eu acho que também não dá pra ficar chorando pelo leite derramado. Não, não, não. E não dá pra você também falar, ah, não deu. Você tem que arrumar o seu jeitinho, né? E você... Depois que você vê... Você olha pra trás, parece que tudo fez sentido. Todas as suas escolhas... Na época, talvez, você pode ficar chateado. Será que eu fiz a melhor escolha e tal? Mas se olhando pra trás hoje, você não vê sua vida toda, ela fez sentido? Tem coisas que eu só não mudei. Essa é uma delas. Tem coisas que eu não sei se fez sentido ou não, mas eu ainda continuo no mesmo ponto. É mesmo? Eu não consigo trocar sexo por dinheiro. Não, não, não. Não mudou em... Não sei se eu fiz sentido. Eu acho que talvez eu tenha errado em um monte de coisa. Mas essa parte, eu continuo igual. Eu tô falando que fez sentido porque te chegou até... Sim. Fez você chegar até aqui, independente disso, entendeu? É verdade. É meio o jogo do Ligue os Pontos. Formou uma figurinha bonita, né? É, você tem que dar o seu melhor e a vida... Eu acho que escolhas... Eu odeio fazer escolhas, mas a vida... Todo dia você tá escolhendo alguma coisa. Você acordou, você já tá escolhendo. É horrível isso. É horrível. É horrível.